Vital Brasil Mineiro da Campanha Com esse nome foi batizado em 1865, na cidade de Campanha, em Minas Gerais, aquele que viria a ser um dos maiores cientistas brasileiros. Começou combatendo a febre amarela, cólera, peste bubônica, malária, varíola e difteria. O médico formado no Rio de Janeiro partiu para clinicar em Botucatu, interior de São Paulo, onde se deparou com inúmeros casos de camponeses picados por cobra. Aí, reafirmou seus interesses e aprofundou os estudos sobre ofidismo. Através de pesquisas, descobriu que para cada veneno deve ser usado um soro específico. Ganhou reconhecimento internacional. Em 1915, expôs seu trabalho em congresso nos Estados Unidos, onde salvou a vida de um homem. Com seu espírito inovador e determinado, abriu mão da patente de soro antiofísico em benefício da população brasileira. Vital Brasil deixou a direção do Instituto Butantan e veio morar no Rio de Janeiro. Em Niterói, criou o Instituto Vital Brasil, para continuar suas pesquisas. A inauguração da atual sede, exemplar da arquitetura moderna brasileira, contou com a presença do presidente Getúlio Vargas. Após a morte do cientista, o Instituto foi doado ao governo estadual. Por tudo o que esse homem fez pela humanidade, recebeu várias homenagens. Esteve em cédulas, ganhou o título de brasileiro do século. E em 2007, o Congresso o considerou herói da pátria, com lugar de destaque no Panteão, em Brasília. Importantes nomes da ciência nacional passaram pelo Instituto. Entre eles, Américo Braga, Arlindo de Assis, Jean Velar, Otílio Machado, Eduardo Vaz e Oswaldo Vital Brasil. O Instituto Vital Brasil é hoje um dos três fornecedores dos soros antitetânico e antirrábico, e contra os venenos de animais peçonhentos, para o Ministério da Saúde. É também o único produtor nacional de soro contra aranha viúva negra, desenvolvido com tecnologia própria. Em 2008, entrou numa nova fase. As ações principais visam a modernização da linha de produção de soros e a ampliação do portfólio. Alinhado ao programa do governo federal que estimulou a nova política de produção de fármacos no país, o Instituto estabeleceu parcerias com o meio acadêmico e setor privado para a retomada da produção de medicamentos sólidos considerados estratégicos para o Brasil. Nos berçários são criadas as novas gerações de cobras, aranhas e escorpiões. O Instituto se orgulha de ter um laquesário, criado especialmente para a surucucu pico de jaca, a maior cobra venenosa das Américas. O local reproduz com fidelidade o habitat dessa espécie, que chega a medir mais de três metros de comprimento. Apesar da criação em cativeiro ser difícil, aqui é conseguida até mesmo a reprodução. Foram várias vezes. O recinto tem temperatura e umidade controladas e até uma cascata para as cobras. Aqui, peste e se sente em casa, ou seja, solta na natureza. Os biotérios, centros de criação de camundongos, coelhos, preás e insetos, fornecem os animais para pesquisa interna e externa, testes de qualidade dos produtos e alimentação dos peçonhentos. O trabalho para evitar a entrada de doenças no plantel é incessante. O local mantém as condições ideais para a qualidade genética. No processo de produção do soro, os cavalos são fundamentais. O veneno, depois de extraído, é inoculado em equinos, para que eles criem anticorpos. Então, é colhido o sangue desses animais para que o plasma seja separado e o soro produzido. Os animais dedicados para este fim ficam na fazenda de Itaum Brasil, localizada a 76 quilômetros da sede do Instituto, no município de Cachoeiras de Macacu. Com 17 alqueires, a fazenda possui toda a estrutura necessária para o cuidado com os cavalos, com capineiras bem tratadas e o sistema de alimentação individual dos animais. No local está localizada a mais moderna central de produção de plasma hiperimune do país, A central possui sistema de condicionamento e controle da temperatura do ar, que oferece segurança e qualidade necessárias às atividades desenvolvidas. O Laboratório de Biomarcadores do Instituto desenvolveu e padronizou análises clínicas em papel de filtro. Os testes utilizam apenas algumas gotas de sangue do paciente e os resultados são rápidos e eficientes. O método foi incorporado ao Programa de Atenção à Gestante do Estado do Rio de Janeiro. Os exames são realizados para detectar doenças infecciosas que, na gravidez, se não descobertas a tempo, podem ser transmitidas da mãe para o feto. O Laboratório de Anticorpos Monoclonais foi implantado em parceria com o Instituto Finley, de Cuba. O objetivo é desenvolver kits que facilitarão diagnósticos de acidentes com animais peçonhentos. Com esses kits, o tratamento será mais preciso e poderá ser iniciado muito mais rápido. A cada ano, mais de 6 mil pessoas participam de palestras e treinamento. São militares, funcionários de estatais, prefeituras, professores, estudantes e profissionais de saúde, entre outros. O Centro de Estudo e Aperfeiçoamento do Instituto Vital Brasil coordena a prestação deste serviço. Além do trabalho científico, o Instituto se dedica à educação ambiental e à área de responsabilidade social, com um programa de ações para as comunidades. Educação ambiental é prioridade para o Instituto Vital Brasil. Os técnicos demonstram os lugares comuns onde podem estar alojados os animais peçonhentos e a maneira de lidar com eles. A informação é importante para evitar os acidentes. Publicações reforçam o aprendizado. Logo na entrada do Vital Brasil, em Niterói, está uma exposição permanente de cobras, aranhas e escorpiões vivos, voltada para a instrução de visitantes que aprendem a respeitar o habitat desses animais e a tomar o devido cuidado com seus locais de trabalho, brincadeiras e lazer, evitando assim o risco de serem picados. Todo ano, cerca de 80 mil acidentes relatados acontecem no Brasil, causados por animais peçonhentos. Quase a totalidade deles poderia ser fatal se a genialidade do cientista Vital Brasil não tivesse tornado possível a cura pela inoculação dos variados tipos de soro. Até hoje, orientados pelo espírito de integridade e amor ao ser humano, herdados de Vital Brasil, as equipes do Instituto se dedicam a honrar sua memória, desenvolvendo soros e estudos para manter a coabitação desses animais e dos seres humanos segura e controlada. Não me julgo nenhum herói, fiz uma parte do muito que gostaria de fazer pela humanidade. Não tenho orgulho de minha pobre ciência, mas estou satisfeito com a minha alma e o meu coração. Instituto Vital Brasil Desde 1919, protegendo a vida. Compromisso com a ciência e o meio ambiente.